Boas! Eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft. Estamos aqui novamente na era do futuro 2. Agora, aqui a ver se não me engano. Desta vez não tirei uma fotografia ao ecrã. Bem, estou aqui para continuar com a parte do Galactic Craft e eu continuo sem saber dizer. Tinha aqui umas coisas para retirar que eu deixei. Também se era só estéril que eu ia ter vindo aqui. Hoje quero meter isto para funcionar, se conseguir. Queria ver se conseguia construir o primeiro foguete. Que é para nós irmos para a lua, se eu não me engano. Que é este tier 1. Também o que eu quero fazer é este, que é para levar os chests. Para ter espaço para levar coisas, se eu não me engano. Agora, vamos ver se vou conseguir ter as coisas todas para fazer. Já estive aqui a fazer bastantes placas. Já vi que ele utiliza muitos. Agora, o que é que eu queria? Tenho também aqui outra coisa para fazer primeiro. Que é os painéis celulares. Onde é que está isto? Pronto. Eu já meti esta parte a fazer. Já tenho... Por falar nisso, eu até tenho lá mais. Deixa eu ver. Exato, ainda tenho aqui mais. Ainda me vai sobrar bastantes. Eu por enquanto só vou fazer para 3 painéis celulares, se eu não me engano. Aqui, fiz estas placas. Agora, exato, deu para 3. Eu tenho aqui o resto da recipe. Está aqui. Temos 3. Agora, isto posso guardar, mas não sei onde. Acho que vou guardar se tivesse espaço. Se o lixo vai para aqui. Eu depois não vou fazer a mínima ideia onde é que meti se precisar, mas deixem lá. E agora, será que isto funciona igual ou posso meter em qualquer sítio? Deixa-me colocá-lo aqui. Ui! Mas temos animação e tudo? Pois. Pois. E se eu não me engano, tinha que ser aqui este quadradinho, não é? Vamos lá arrancar isto daqui. Ora bem. Vou meter o lejetão aqui ao fundo. Espera. O quadrado acho que fica no lado esquerdo. Não, fica virado para mim. Então, se eu meter assim. E meter os outros assim. Vai ser mais fácil para colocar agora os cabos. Então... Se bem que também poderia ter colocado este direito. Mas eu acho que não faz diferença não. Que eles ficam todos iguais. Agora, queria ver se dava... Disable. Por que é que está Disable? Se é Not Visible. Apá, se aquilo não é visível... Não sei o que é que vai ser. Espera. Ah, ok. Eu tenho que os meter em Enable. Eu gostava de saber. É quanto é que eles produzem. Aqui temos. 120V. 120V. Só precisava de um carvão. Se faz sabor. Aquilo aqui. Primeiro aquece. Mas depois dá-me... Ali é uma coisa. O que é isto? Kilowatts. 5KW. Vai demorar. Não vai já aquecer. Se calhar os painéis solares também precisam de encher a barrinha primeiro. Not Generating. Ok. Isso deve ser porque os painéis estão a... Ah, tem aqui. Exato. 4.4. Então, se cada um fizer 4.4, está na boa. Já não preciso de usar aquilo. Se aquilo estava a dar para as máquinas. Agora, o que mais é que eu preciso? Preciso começar a fazer as peças para o foguete. Vou começar. Eu acho que não tenho aqui baús de madeira. Tenho. Então, os baús já estão feitos. E agora? Onde é que ele está? Está aqui. Vou começar por fazer estas peças. Que eu vou precisar muito disto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é? 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20. 24, 28, 28, 29, 30, 31, 32. Será que eu vou ter? Eu acho que não vou ter suficiente mesmo assim. Preciso de 32. Exato. Eu não vou ter suficiente. Ah pá. Eu com tanto trabalho. O único que eu tenho suficiente é alumínio. Mas pronto. Já devo dar para alguma coisa. Espera. Eu acho que isto é o contrário, não é? Ou é mesmo assim? Espero que não esteja a fazer as negras. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Tenho que ir buscar. Tenho que fazer mais coisas. Tenho. Deixa eu ver. O alumínio eu tinha. Bronze eu não tenho. Tenho que fazer mais bronze. Acho eu. Não. Não tenho aqui bronze. O que é que eu precisava mais? Era ferro. Ferro eu acho que não tinha para queimar. Exato. Vou precisar de mais ferro e mais bronze. Portanto. Bronze. É tin e copper. Um e meio de copper. Para um de tin. Ou é para meio de tin. Espera. Isto é alumínio. Meio de tin. Aqui em cima. Meter as coisas. Ora bem. Aqui. Copper. E aqui o tin. O sol já se está a pôr já. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou. Então. Preciso de ferro. Vou meter a fazer mais ferro. E preciso depois de fazer bronze. Deixa eu só ver o que é que preciso mais. Bem. Preciso de uma tocha de redstone. Isso posso já arranjar. Onde é que está? Uma tocha de redstone. Este vidro pode sair daqui. O que mais? O que é que eu vou precisar? Onde é que ele está? Está aqui. E... Ah, vou. Ainda vou precisar de ainda mais compressa de steel. Que eu já não tenho suficiente. Mas ainda vou precisar mais. Vou precisar de um botão. De um isqueiro. Um tin canister. E um oxygen band. Ok. Então. O botão. Também já tenho. O isqueiro. Eu não sei. Tem. Tenho aqui também um por usar. Deixa eu ver onde é que está. Naquela parte de baixo é isto. O botão. O isqueiro. E agora. Preciso do resto. É isto. Tin caster. É só usar tin. Tanto é fácil de fazer. Isto se eu descobrir onde é. Eu não tenho mais tin. Ah. Está isto a bugar. Alumínio. Ah. Tem um ali do outro. Pronto. Eu sabia. Sabia que aquilo estava a bugar. Que ia dar gosto. Pronto. Tenho aqui um. Pronto. Agora. O que é que eu queria mais. Queria ver o. Como é que se fazia. A oxygen band. Se isso por acaso não aparece logo direto aqui. Passa. Parece. Não estou a. A ver onde é que ela esteja. Ah. Está aqui em cima. Ah. Isto é. Compressa de tin. Com mais um. Compressa de steel. Pá. É que eu já nem. Carbom vou ter. As tantas. Espera. Eu acho que tenho blocos de carbom ainda. Tenho. Então. Vou precisar de bastantes. Já está de noite. Daqui a um bocado. Fico sem energia. Nos painéis solares. Isto já tenho para algumas coisas. Até já posso colocar aqui. Os do meio. Está. Agora. Oi. Aí tem que ser colocado logo tudo. Pelos vistos. Ah. O que mais é que eu preciso. Ah. Vou. Esqueci-me de trazer o tino. Tino com pressa. Pois. Lá está. Fiquei sem a. Sem energia. Onde é que. Tenho. Opa. Deixem-me dormir. Só que senão. Vou me belichar. Por causa da energia. Lá. 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 Dorme. Mas é. Tá. O que é que eu preciso mais. Já. Posso. Pegar aqui nesta parte. Também. Que já tenho que chegar. Já temos. O nariz. Do fogotão. Digamos. Que mais. Estas coisas. Eu ainda vou ter que fazer o estilo. E temos que fazer isto. Tem que levar. Tino. Onde é que eu tenho o tino. Tá aqui em cima. Acho que isto chega. Ah. Neste não dá. Esqueci-me de trazer o outro carvão. Portanto. Também não combina meter ali. Pronto. Se eu tirar este. Até para fazer mais deste. Ah. 25 não vai dar. Portanto. Pronto. E agora. Vou buscar mais carvão do outro. Charcoal. Vou colocar aqui. E agora. Outro tino. Vou colocar aqui. E agora. Já tem mais. Posso meter mais aqui. Eu me tinha-me a fazer bastantes. Mas para os bichos. Ah. E vou precisar do bronze. Também. Já tenho mais. Para eu ter aquilo. Pronto. Olha bem. Aqui no Masterator. Já está. 62. Espera. Eu não tinha traduzido. Ficam aqui em cima. Ah. Faz sério. Olha bem. 64 para aqui. Espera. Deixa eu só ir buscar. Onde tino. Onde que está. Está aqui. Tinor. Então. Tá. Fazer mais este. Que é para ter os 64. E agora este fica a fazer também. Agora vou estar lixado. Por causa disso. Não é. Espera aí. Eu acho que já devo ter ali. Steel Plates feitas. Exato. Já posso pegar e fazer. Mais algumas peças. Bem. Isto é do outro. Aqui. Vou precisar de 4 peças. Portanto. Será que isto dá para andar fixe? Ora bem. Este barulho aqui é que não é muito bom. Mas pronto. O que mais é que eu preciso? Já temos isto. 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 Isto já não temos. Vou ter que fazer. Só tenho 3. Mas vou colocá-la já aqui. Vou colocar aqui isto. Não é para aí que eu quero. É para aqui. E agora tenho que fazer mais. Espera. Isto já parou. Deixa eu ver como é que está o Pulverizer. Ainda falta bastante. Será que ainda tenho aí 30? Pelo menos. Pronto. Acho que fica mais rápido. Se bem que eu podia já fazer algum. Sim. Ah. Acho que é assim que tenho. Espera aí. Será que dá assim? Olha. Deixa eu ver se dá. Não. Era muito bom já. Ah. Preciso de ir queimar isto. Olha. Tinha aqui mais tino afinal. Ah. O que mais é que eu vou querer? Ai. Não era isto. Ok. Tenho que fazer mais daquelas peças. Deixem-me ver lá. Como é que isto está. Tenho aqui mais deste. Podia ter lá. Colocado. Mas pronto. Ah. Se bem que eu acho que já tenho que chegar disto. Do Steel Plate. Ah. Só falta mesmo. O Copper. Tá. E este também está. Aqui o ouro que posso deixar. Que depois eu arrumo. Ah. O que mais é que eu queria agora? Ah. Quero fazer o resto. Não é? Tenho isto. Ah. Tem que ser assim. Espera. Eu fiz a mais jeton. Trouxe 3. Ah pois. Eu fiz para. Para 64 de tino. Assim não. Tenho que levar tudo aqui. Mas pronto. Isto por agora. Ah não. Ainda dá para fazer mais um. Então. Fiz direito. Pelo que parece. Meter mais isto aqui. Apenhar já este. E agora. Vou meter aqui. Mais 64. E pronto. Ah. De resto. Eu acho que só me falta mesmo. Essas coisas. Portanto. Acho que posso começar. A guardar. Aqui. Material. Deixa ver. O tino já não preciso. O alumínio não preciso. O bronze não preciso. Nem o iron. E na sobrou. Já não tem espaço que chegue. Ah. Deixa ver. Ainda tenho que fazer a vent. Não é. Oxigene vent. Portanto. Isto aqui. Como é que era a oxigene vent? Espera. Ah. Acho que está aqui. Exato. Isto e agora. O que é que eu queria. É destes. Tá. Temos a oxigene vent. Também já temos mais uma parte. Deixem-me só colocar. Ah. Ah. É isto. Pois. Mas eu ainda não tenho o resto. Não é? Mas já dá para ir fazendo alguns. Ora bem. Ah. Como é que é agora? Está aqui o resto. Preciso de oxigene vent. Preciso de um daqueles. Espera. Por que é que o Masterator ainda está a fazer barulho? Ah. Eu acho que até já. Não. Só vai me dar mais dois. Acho eu. Portanto. Tipo. Tipo a sério. Uma Masterator. Ah. Isto posso levar para baixo. Então já. Vou colocar aqui. Também não dá. Porque já não tenho disso. Ah. O que é que eu preciso? Ah. Ia colocar já. Já isto aqui. Já temos a parte de baixo. Também. Agora só falta mesmo aqui. As coisinhas de foguetão. Deixa eu ir aqui buscar mais. Fiz mais dois. Se fizer alguns a mais. Também não tem mal. Portanto. Deixa eu ver. Sete. Precisamos de mais um. Depois. Temos que fazer também. O tier 2. Que é para. Ir a Marte. Ora bem. Agora. Já posso colocar aqui. Tudo. Aqui um baú em cada sítio. O nariz. Os propulsores. Se eu não me engano. Não. Rocket Finch. Acho que não é os propulsores. Ou então é os propulsores. Isto é o. Simplesmente. O motor. Mas já não sei. Também não percebo muito de foguetes. E pronto. Ui. Ui. Epá. Sou forte. Consigo aguentar. Com uma. Ah não. Espero que ele está abaixado. Mas consegue saltar. Portanto. Sou forte na minha. E se fizer isto. Ou tal. Ei. Mas está mesmo. Ficha animação. A carregar o foguete. Será que. Eu agora. Não sei. Tipo. Se isto está para meter em qualquer sítio. Como é que é. Ah. O que é que eu ia fazer agora. Não ia fazer mais nada. Não é. Tirar estas coisas. Vou deixar para o próximo episódio. E mais algumas coisas que preciso. Que não tenho que ver. Que acho que vou ter que começar a fazer máquinas de oxigênio. E assim. E vou sair daqui. Porque senão. Obrigado. Estava quase. Assim é mais fácil. Ok. Aí. As minhas peinas estelares. Estão bem tão fixas. Este modo. Parece ter totes animações. Vou acabar mesmo aqui. Com o vídeo. Com o foguete às costas. Digamos. Mas pronto. Espero que vocês estejam a gostar. Eu vou ver. Se consigo fazer as coisas. Para o próximo vídeo. Para depois irmos. À lua. Mas pronto. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Se não forem inscritos. Inscrevam-se no canal. E se tiverem ideias também. Ou se quiserem ajudar. Em coisas sobre este modo. E assim. Deixem nos comentários. Já sabem. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui.